Estas vezes voltam pra casa, ferida, machucada, mas voltam pra casa, querendo suas almas com grande dor. Tem uma alegoria que pode se ver nos assuntos de amor, não tem certeza que é necessidade, porque na verdade, uma alegoria voando sozinha no país. Tá bom, tá bom, tá bom, meu irmão. É demais. Passando minhas voltaram, e eu também voltei. Passando minhas voltaram, e eu também voltei. Passando minhas voltaram, e eu também voltei. E a procura de amor. As vezes volta pra casa, ferida, machucada, mas volta pra casa, querendo sua casa, por onde voar?